A febre afitosa está oficialmente eliminada em mais sete estados brasileiros e também no norte do Pará. Somando Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco, agora são 23 estados mais o Distrito Federal livres da doença. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Esse reconhecimento foi dado pela Organização Mundial de Saúde Animal, organização que reúne 180 países. Sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Marques, do Ministério da Agricultura. Boa noite. O que é a afitosa e como ela afeta a produção? A afitosa é uma doença muito preocupante, é um vírus que dissemina com uma facilidade enorme, causa barreiras comerciais tremendas, tanto internas quanto externas. Os animais tendem a manter problemas de locomoção devido às áfitas, problemas de produção, se alorreia e gerando, inclusive, abortos e mortalidade e óbito de alguns animais. Qual que é a importância desse reconhecimento para as exportações brasileiras e que tipo de ações foram realizadas para conseguir esse avanço? Bom, o Brasil, ele vem avançando gradativamente com o reconhecimento de zonas livres de febre afitosa. Começou um processo desde o sul do país até o norte, onde nós pretendemos concluir nos próximos anos. E essa estratégia é uma estratégia reconhecida internacionalmente e que tem, obviamente, conseguido conquistar e abrir mercados importantes no mundo inteiro. A exemplo, o que já aconteceu no Japão, Estados Unidos e diversas partes do mundo. Hoje, nós abastecemos mais de 147 países do mundo. E a inclusão desses sete estados, mais o norte do Pará, é uma demonstração tácita que nós estamos no caminho correto e que, efetivamente, o sistema veterinário brasileiro é um sistema robusto e confiável. E nós acreditamos que, uma vez que tenhamos o Brasil todo considerado livre, isso abrirá ainda mais mercados e maior confiabilidade terá com o mercado, com o produto brasileiro. Muito obrigada pelas informações. O investimento do governo brasileiro nos últimos quatro anos para conseguir esse reconhecimento agora também nesses estados foi de 80 milhões de reais. Aline.